Tem o espantáculo, 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 tem o pistoleiro, que é aquele que defende de assuntos, com a mão na altura, com o braço abaixado. O mais correto que a gente chama é assuntos, com os dirigentes. Aquele que está com a mão aqui, nem tão alto, nem tão baixo. Por quê? Nesse movimento diagonal, com o espantáculo, com o espantáculo, com a mão. Não tem uma criança no colégio, que está com o espantáculo de lugar. Não deixe ele parar. Geralmente pega o pote. Tá acontecendo, vai pro gol. Não tem o que fazer. Ou vai pro gol, ou vai pro gol. Tá, quer ir pro gol? Começa a arrumar a postura do ministro. Não deixe ele de qualquer jeito. Ele nem goleiro de salto, dança, de cavalhoza. Começa a arrumar um pouquinho a postura dele. Gasta um pouquinho mais, sim, um pouquinho acima da alzinha do peso. E não deixe ele tão a pote. Tá. É, pensando que o Mauro falou com uma série, que eu estou fazendo matéria de molheiros. Eu faço algumas joguinhas, algumas coisas. Preciso de velocidade, de flexibilidade. Preciso de flexibilidade. Preciso de flexibilidade. Preciso de flexibilidade. Depois, se não tiver, vai fazer um pouquinho mais. Tá? Tá. Até mesmo porque, aqui, quando eles ficam mais altos, eles ficam mais baixos, tem uma dificuldade de chegar bom embaixo. Então, aqueles que ficam mais altos. Fica com a mão assim, até para não chegar muito lá, a bota embaixo. Ficar com a mão meia altura aqui, assim, ó. É mais fácil ter a reação. Está ativa, ou ter a reação aqui, a bota embaixo. Eu já vi o ativo de uma coleta mais alta, tá? É... Isso aqui também, durante os trotas, a gente vai colocando a convencências, entrebação de pernas, quedas, tiros, vai colocando bola com deles. Obrigado. 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 Obrigado.